Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje pessoal, eu quero falar para vocês aqui um pouco dessa planta maravilhosa que serve como uma planta ornamental porque ela é muito bonita, a minha que já está dando flores e também serve como diurético, serve para infecção urinária. Essa planta pessoal, ela é maravilhosa, ela é sensacional. É inflamatória, ela é adstringente, é depurativa do sangue, o uso externo dela serve para gonorreia, sífilis, picada de inseto e problemas na bexiga. Essa planta pessoal, ela é simplesmente sensacional e para que você venha consumir essa planta, você faz o chá, pega mais ou menos três folhas dessas aí, bota a água para ferver e depois você pica as folhas, coloca nessa água e deixa em infusão por dez minutos. Aí coa e toma duas a três vezes por dia. Não exceda essa quantidade para que aí você tenha o alívio aí da infecção urinária e de todos esses males que eu acabei de falar. Desinflamar seu corpo é maravilhosa. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Se você não tiver a folha in natura, pessoal, você pode estar aí adquirindo em alguma loja de produtos naturais e aí você, ela já seca, né? Como é mais forte, você coloca uma colher de sopa das folhas com hastes em um litro de água fervida e deixa em infusão por dez minutos.